A gente tá com as armas de ouro? Tamo Só nos dois? Aham, vai representar Cintia Que vão morrer Cintia, caralho, cadê a habilidade Mostrar que a gente é pica Representar a galera O Ryan já falou ali, Cintia representa aí Cintia vai carregar 20 mil nem comemora, hein Cintia Eu vou cair morrendo Ó, caiozinho também Vamos cair lá na fábrica da descarga lá Ah, pode ir pá, mano A gente já falou que vai morrer porque ela é humilde também, acho, mano Não tem baú nesse modo, não, né? Tem, mesma coisa Nossa, mas aí também Você acha de Scar aqui? Puta que pariu, quer dizer Você só acha Scar, né, mano? É, eu já tenho mais bala do que tiro Eu tô com duas Scar Que isso, mano? Que ignorante Vou dar tiro em ninguém Que isso? Vamos ganhar esse bagulho aqui Aqui, ó Tem shield aqui, ó Toma esse shield aqui Opa, Pito Obrigado Ah, não Ah, que merda Tô mó feliz achando que era A sniper da hora Mas é uma sniper Ó, tem um shield full aqui Pega aqui, ó Recupera a full vida e Full shield Foi embora, me deixou pra trás É isso Tô formando madeira aqui, ó Pra construir nossa casa Minha casa, minha vida Que o carro faz no telhado Cara, nesse jogo aqui Que você constrói essa parada Eu não espero mais nada, meu parceiro Vamos do lado do safe, Cíntia Ai, peraí Eu acho que eu vi alguém Nossa A gente tá na frente da cidade Mais pica das galáxias Que mais tem gente, mano Fica parada não, hein Ai, balaço Onde tu tá? Tô aqui do seu lado, filha Tá nervoso, hein? Mãe, eu acho que eu vi um cara Pulando lá embaixo Lá naquela casinha Lá no 345 Nessas horas Você vai ver um monte de gente Só não fica parado Cuidado Você toma um tiro só Ou constrói alguma coisa aí Pra você Nossa, a gente tá no meio de umas Puta merda Vamos lá pra dentro do círculo, então Tô nervoso Eu tô com medo Tem construção grande ali Na cidade Deve estar cheio de gente lá Tem construção pra tudo que é lado Vamos pra aqui, ó Por trás, hein Ó, vamos ficar aqui Aí a gente espera o gás Começar a correr A gente corre junto com ele Pô, sem 12 Esse jogo Fica bem diferente, mano Onde tu tá? Tu tá aqui em cima do telhado? Tô do seu lado Do outro lado É, eu acho que não tem ninguém, não E o foda-se Que foda-se, Wesley Vambora Eita, cheio de arma aqui, ó Pô, mano Eu vou fazer uma gameplay Com cinco Scar, véi O que você acha assim? Você acha que vai dar bom? Vou fazer cinco Scar, mano Porra, só aparece Scar agora Nesse jogo, mano Caralho, ninguém morre nesse jogo mais, não? Vai, vai, vai Vambora Pronto Deixa o meu negócio Ah, tá Eu ia perguntar como você tá de mulherzinha Mas você tá de homenzinho Não, vamos Ah, eu queria o outro skin Mas é muito Opa Tá na esquerda A outra skin A gente vai pegar Achei Deitei um Onde? Nem tô vendo Aliá, tá revivendo Tu tá aqui do meu lado? Não Tu tá onde? Me deixou sozinha? Matou os dois? Não, matei Deitei um E matei o outro Mas tem algum me atirando Que eu não sei onde ele tá Pronto Foi todo mundo Pode vir aqui lutear Vem fazer a festa comigo Vamos fazer a festa Aê Cintia É tudo nós Caralho Mas tu tá pegando o que? Eu não preciso de nada Ah, eu também não Mas a gente pega Porque a gente quer ostentar Nessa porra, né? Olha quantas caras Sim, mano Peguei um dia Peguei um dia Pede dos caras Cadê o Matheusão pra falar que eu tô ruim agora? Tô ficando bom nesse Tô falando que eu vou ficar bom nesse jogo daqui a pouco, mano Tinha quantas pessoas? Três Viu? Se eram quatro? Não, não, não Matei três Mas um pode ter morrido já Um dois quase mesmo É, esse quase Caralho, Cintia Tamo jogando muito Vamos lá essa porra O que que tu vai fazer agora? Pra onde a gente vai? Sei lá Vamos chorar aí Ai, tem que correr já Vambora Vamos chegar mais perto aqui, ó Eu quero saber onde estão os outros caras A gente tá bem A gente tá full life Full shield Olha lá, ó Já achei um cara ali na frente, ó Vamos lá, em cima dele Tô tomando tiro É, lá de cima Do SE Matei mais três Matou? Matei Mas tem mais algum aqui, ó Perdido Filha da puta Matou também? Não Errei, tio Não tô vendo, não Vou pegar as coisas dos caras aqui Melhor fazer um negócio aqui pra gente Vem cá Só daqui Ai, Cintia Eu te prendi aí Peraí, peraí, peraí Calma Calma aí Calma aí Calma aí Ué, tô tentando editar, não consigo Peraí, deixa eu ver se essa daqui já tá Ué, não consigo editar isso Ah, pula, 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 pula Pula, pula, pula Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Calma Vem, vem, vem Agora fica ligeiro Vou deixar assim Só fica de olho pra gente matar Tem mais três Já achei um lá embaixo Matei Só tem mais dois Tá aí, desse lado aí Não sei Não fica dando muita cara assim não Fica mais ou menos assim Andando pra lá e pra cá Eles devem tá pro outro lado da montanha E pra baixo Cadê eles? Tá aqui atrás Derrubou, vem Dança aí, dança aí, dança aí Ah, moleque Ganhamos, porra E ainda batimos o recorde de Ki, porra 7 kills Eu não fiz nada Que isso, assim Já ganhamos demais, porra Melhor do do Brasil Agora é rumo ao campeonato Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like Que é nóis Uh!